Bom dia, bom gente, segundamos, nossa tô parecendo um fantasma, né, me maquiando aqui, é... Agora de manhã eu vou fazer uma ressonância, eu nunca contei isso, nem como momento contei isso pra vocês, mas eu tô com esse dedo machucado há meses, e ninguém sabe o que é, então acabou que o World pediu uma ressonância. Então hoje, como segunda de manhã até o momento, né, eu tô mais tranquila, aí eu tô indo fazer essa resso, mas provavelmente nas próximas semanas isso já vai mudar, então também já quis aproveitar o momento e não deixar pra depois, porque já faz até um tempinho que eu tô própria dessa ressonância, e... É, não quero deixar muita coisa assim acumular, porque senão depois vira uma bola de neve, e aí o que que eu faço? Nada. Aí eu desisto e não me cuido mais. Então... Eu já vou fazer isso agora pela manhã, à tarde eu vou pro hospital, e hoje também estou de plantãozinho. até a meia-noite, vou secundar de plantão... Bem maravilhoso. Eu só espero que esteja mais tranquilo em formaria, meu plantão já lá. Então a gente espera que a coisa esteja indo bem. Vamos ver no que vai dar esta segunda-feira, né? Um dia bonito lá fora, já vou mostrar pra vocês... Peraí, vou mostrar o dia. Ah, sim, eu quero que dá uma boa olheirada, né? Olha que dia bonito! Comparado a 300 mil dias de chuva que tivemos, e a previsão pra hoje também era chuva. Ali tá meio nubladinho, mas pelo menos dá pra ver que o céu tá azul já, alguma coisa. E aí? 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 Ai, meu Deus, tá curtíssimo, né? Pessoal, estou aqui no meu plantãozinho, nem consegui conversar com vocês, mas porque deu uns poucos aí, nada demais, depois eu conto. Eu vou parar pra contar sobre o dia e se der pra eu gravar mais alguma coisa ainda hoje, eu gravo. Agora deu uma calmada aqui no plantão, acho que eu vou aproveitar o momento pra estudar. Então, vou continuar o meu curso de cuidados paritivos que eu comecei. Gente, que dia, tá? Não tô conseguindo ainda conversar com vocês, já tenho de ocorrência. Tava, né? Agora calmou, tá só nas reavaliações. Claro que não ia parar em minha intercorrência pra eu não conversar com vocês, né? Mas enfim. E agora vou evoluir, tenho uma dimensão pra fazer, quero jantar também no intervalo das coisas. Então, gente, enquanto a comida esquenta, eu vou conversar sobre o meu dia de hoje. Vocês não acreditam que eu não fiz o exame do dedo hoje? Porque a bonita aqui achou que tinha marcado pra hoje, mas marcou pra amanhã. E amanhã eu não posso ir, vai ter o dia errado, errei. E cara, eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes quando eu cometo esses pequenos errinhos, eu fico muito, 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 muito decepcionada. Ai, meu Deus, eu tô até caindo o negócio. Eu fico muito decepcionada, sabe? Tipo, decepcionada, nível extra, extra, extra hard, assim. Eu fico muito chateada que, tipo, eu cometi um erro assim. Tipo, me, acaba comigo. E claro que, tipo, isso é algo que é um problema, né? Me causa problema, vamos dizer assim. E uma coisa que eu sei, né? E que todo mundo tem que saber é que o problema não são as coisas que acontecem, né? É a forma como a gente lida com as coisas que acontecem. Então, eu sei que isso é algo que eu tenho que pensar em mim, assim. Eu fiquei bem chateada. Aí, depois disso, eu fui almoçar na minha sogra, né? Padrãozinho dessa rotina dos ambulatórios. E aí, o Rafa precisava ir pra Itajaí com o irmão dele, enfim. E aí, eu vim de carro pro hospital, vim mais cedo um pouco, fiquei aqui. Aí, teve aula. Logo depois da aula, eu já subi aqui pra enfermaria. E começou a dar um monte de pequenas intercorrências. Então, eu não consegui fazer nada do que das coisas que eu trago pra fazer. Eu sempre trago, tipo, coisa pra estudar, curso que eu tô fazendo, né? Até agora, eu não consegui fazer nada. E já são mais de nove da noite, né? E o ponto também é até meia-noite. Então, é um pouco provável que eu realmente consiga fazer mais alguma coisa. E agora, eu fiz uma pausinha aqui pra virar, tá? Eu vou comer rapidão. E... E... Depois que eu comer, eu vou voltar lá ver o que que faltou fazer. E aí, finalizar os... Os trânsitos. Agora, já deu uma acalmada, mas assim... Toda hora é hora, né? Então, eu não sei como é que vai ficar. Esse dia foi meio estranho, assim. Sabe aqueles dias que são estranhos? Foi o dia de hoje. É isso aí. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações e novidades. Uma pausa pra exaltar a marmitinha que meu maridinho fez pra mim, com a comida do almoço, né? Feijão, farofa, arroz, carninha. Maravilhoso. Vocês não têm ideia do cheirinho que tá. Isso aqui tá muito bom. Meu sogro faz um feijão sensacional. Eu nem gosto de feijão, mas o dele eu amo e como muito, muito, muito. É muito delicioso, sério. Muito, 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 muito. Hello, gente. Então, saindo do plantão. Cara, que plantãozinho, hein? Trabalhadinho. Na hora que eu cheguei até agora. Eu não sei se vocês têm isso aí, quem já é médico, faz medicina, coisas assim, de ser pé quente ou pé frio. Pra gente aqui, pé quente é quem tem plantões tranquilos, assim, que acontecem as coisas, mas é calmo, tipo, é tudo, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar, enfim. E pé frio é quando dá tudo absolutamente errado, assim, tipo, acontece um monte de pipoco, que a gente fala, né? Tipo, pipoco seria intercorrências dos pacientes. Essa pessoa é bem pé frio. Eu, no geral, sou bem pé quente, só que o meu pé quente é 100% influenciável. Então, se do meu lado tem uma pessoa pé frio, o meu pé quente não neutraliza o pé frio da pessoa. E hoje estava uma chefe da Onco, gente, que ela é muito pé frio. Ela tem uma fama, tipo, gigante, assim. Porque, tipo, o plantão dela sempre é agitado. E daí, quando ela tá, o meu plantão também fica agitado. Inclusive, porque se tá tendo uma intercorrência na Onco, eu não vou deixar de ver, né? Tipo, eu vou querer ver e tal. Então, acabou que foi bastante coisinhas acontecendo. Muitas avaliações, raio-x, exames, coisas assim. E, deixa eu ver o que mais que eu queria falar, pera. E, assim, gente, na maioria dos meus plantões, eu consigo, tipo, sentar, mexer no Instagram, responder perguntinha no Instagram, fazer post, editar videozinho. Gente, eu não fiz nada. Eu não consegui nem carregar meu celular. Eu tô gravando vídeo do celular do Rafa. Porque o meu está, ó, zerado, porque eu não consegui nem carregar. Nem isso eu não consegui fazer, pra vocês terem ideia da doideira, assim. Não parei um minuto. Trabalhadíssimo, trabalhadíssimo. E aí, deixa eu ver o que mais aconteceu hoje. Amor, conta como que foi um pouco o seu dia. Meu dia. É, que as pessoas têm bastante curiosidade em saber, assim, de você. Porque me perguntam se você trabalha, se você fica só em função da sua esposa. Também. O que que você faz, amor? Conte. Trabalho com automóveis. Fala, trabalho com automóveis. Hoje foi um dia tirado para o meu irmão mais novo. Ué, então, né, tem isso ainda, né? Tem família pra cuidar. Foi no meio que ganhou com ele, lá em Itajaí. Pensa, gente. Se depois foi em Camboriú, vou buscar pneu pra colocar... Gente, essa é a vida do Rafael, gente. Ele fica pra lá e pra cá, o tempo todo, buscando peças, indo atrás de coisa. E cuidando de mim. A gente roda mil quilômetros por semana. Pensa, gente. Mil quilômetros por semana. Mil quilômetros por semana. É muita coisa. Quase cinco mil quilômetros por mês. Pensa. Pensa. Ah, uma coisa que é diferente aqui em Blumenau, de Genville, são os sinais, né, sinaleiros. Lá em Genville, à noite, os sinaleiros, eles continuam funcionando, só que eles abrem e fecham. Os semáforos aqui, eles funcionam. Alguns não, alguns semam. É, então, aqui alguns estão funcionando normal, verde, vermelho, e outros ficam piscando amarelo, né, que no caso você pode passar. E lá em Genville, pelo menos por onde eu andava, os semáforos funcionavam normal, só que mais rápido. Tipo, ele abria mais rápido e fechava mais rápido. É que ela não tá acostumada com a tarde-noite. É, isso é uma realidade também. Mas eu saí do plantão meia-noite também, durante o internato. É, não era, não foi o internato todo, né, foi alguns estágios só. Você não teve uma vida noturna também, né? É, não tive uma vida muito noturna também, na minha adolescência, e fazia solteio. Ah, amor, tive um pouco, mas não muito. Correto é sair de noite e voltar de dia. Porque não tem a solta. Ah, tá. Olha as ideias, olha as ideias. É, correto? Ah, então tá. Sai às dez ou meia-noite e volta às seis, sete da manhã. Ou depois do almoço, dependendo pra onde você for. Ah, tá. O after, da balada. Ah, tá, entendi, entendi. Olha os conselhos que o meu marido dá. Eu falando de produtividade, de... Isso é segurança? É segurança? Aham, aham. Pior que a minha mãe falou uma coisa, que se eu fizesse plantão das sete da noite às sete da manhã, ele não ia precisar me buscar meia-noite. Não deixa de ser uma verdade, né? Mas... Prefiro dormir com a minha esposa. É verdade, eu também prefiro. Inclusive, gente, eu fui de carro hoje pro hospital e depois o Rafa foi buscar o carro lá no hospital porque eu não vim dirigindo sozinha à noite. Decido confessar. Porque eu saí meio-dia. É, porque ele saiu, saiu, a gente almoçou e aí ele já saiu pra... Pra etageir com o irmão dele e aí eu fiquei com o carro. E... Vim pro hospital cedo. Mas é isso aí, pessoal. Estamos indo pra casa, tomar um banho, dormir, que amanhã começamos cedo novamente, tudo de novo, mais uma vez. Em menos um dia. Em menos um dia de residência. Música Música Obrigado.